Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo. Eu, Gleice Rezende, a sua professora de inglês e life coach. No Valentine's Day, você presenteia não apenas a pessoa amada, o seu crush, o seu love, sua namorada, namorado. Não, você dá um presente para a pessoa que você aprecia, que você ama, que você gosta, que você admira, um amigo. Você pode presentear, por exemplo, a sua empregada doméstica que cuida tão bem da sua casa. Lá nesse dia também, você pode dar um presente para o seu cachorrinho, para o seu gato, para o porteiro do seu prédio, para o seu amigo, para a pessoa que você ama, como eu disse, a pessoa que você gosta. E eu separei aqui para vocês quase 40 palavras e expressões relacionadas a esse tema. Então, vamos lá! Então, a primeira expressão é To have a crush on someone To have a crush on someone é estar afim de alguém. Então, por exemplo, você quer falar Ah, eu sou super afim do João I have a crush on João. Aí você fala o nome da pessoa. Ah, eu tenho uma queda por Maria. I have a crush on Maria. É por isso que da palavra crush vem o crush, que todo mundo está falando Ah, ele é o meu crush. Já ouviram falar isso? O crush do Tinder. A segunda expressão To flirt with someone To flirt with someone É você flertar com alguém ou alguém flertar com você. Então, se você estiver em uma festa e tiver aquele carinha te olhando aquela garota te olhando você pode falar That guy is flirting with me Ou então That girl is flirting with me That guy, aquele cara is flirting with me está flertando comigo Ou então That girl, aquela garota is flirting with me está flertando comigo To ask someone out É você pedir alguém para sair Então, por exemplo Eu chamei Flávia para sair I asked Flávia out Claro que você vai perceber que na minha frase eu coloquei asked porque eu estou falando no passado Eu chamei Então, à medida que você for usar os verbos as expressões lembra se você for contar que algo aconteceu no passado que vai acontecer no futuro Mas o que importa é que você saiba que essa expressão Ask someone out é pedir alguém para sair No lugar da palavra someone você coloca o nome da pessoa porque someone quer dizer alguém To fall in love Fall in love Ao pé da letra é cair em amor É você se apaixonar Então, o passado do verbo fall Então, o passado do verbo fall é fell É um verbo irregular Se você quiser falar Eu me apaixonei I fell in love Eu me apaixonei por você I fell in love with you Essa expressão é até o nome de um filme que é amor à primeira vista Seria Love at first sight Love, amor At first A primeira Sight, vista A palavra date é data Mas no contexto romântico tem uma outra conotação Date pode ser o seu paquera Ele é o He is my date Ele é o meu paquera Date pode ser o verbo também namorar Paquerar Você quer falar Meu irmão está namorando uma modelo My brother is dating a model E date pode ser também a palavra encontro Meu encontro com Peter foi bem legal My date with Peter was very nice Outra forma de falar que um casal está saindo que estão paquerando namorando ficando é go out with Por exemplo Você quer falar que Susan está saindo com Carlos Você pode falar Susan is going out with Carlos Eu estou saindo com Alex I'm going out with Alex Hug Hug é o verbo abraçar Kiss Kiss Beijar Uma expressão para falar que seu relacionamento não está muito bem Você usa falando on the rocks My relationship Meio relacionamento with Theo com Theo is on the rocks Está on the rocks Ao pé da letra está nas pedras que quer dizer que não está indo muito bem Tie the knot Tie the knot Ao pé da letra dá um nó Mas quando você fala que é um casal Tie the knot quer dizer que eles se casaram Então por exemplo Marta e João Tie the knot last week Marta e João tied the knot se casaram last week Semana passada Lembrando que tied é o passado do verbo tie Se você quiser falar no passado tem que colocar esses verbos no passado Então tied the knot é o passado de tie the knot se casar Hit on é dar em cima de alguém Se você quiser falar assim Você está dando em cima de mim Are you hitting on me? Ele está dando em cima dela He is hitting on her Tem a expressão que também quer dizer se apaixonar Tem um fall in love que eu já falei mas tem uma que é mais forte É como se você quisesse falar assim Eu estou arriado os quatro pneus por ela ou por ele É assim To fall my head over heels Fall head over heels O passado de fall é fell Então você você quer falar que está loucamente apaixonado arreado você fala I fell my head over heels Eu me apaixonei loucamente E tem duas expressões aqui bem legais que é turn on e turn off A opa da letra turn on é ligar igual quando você liga a luz turn on the lights e turn off é desligar Mas no contexto de crush de relacionamento de ficar de gostar de dar em cima quer dizer te atrair Aí você quer falar assim que tatuagem te atrai Tattoos turn me on Mas que um cara barbudo te deixa hum você não se sente atraída Beard turn me off Cheat on é trair Você está me traindo? Are you cheating on me? Ele me traiu He cheated on me Break up É acabar um relacionamento É você terminar Então você quiser falar assim Nós terminamos We broke up Broke up é o passado de break up E qual é a famosa pergunta como é que eles amam pedir as garotas em casamento? A famosa e tradicional pergunta é Will you marry me? Você se casa comigo Que na tradição americana é ficar de joelhos e oferecer um anel seja de diamante ou de balinha não importa é você ficar de joelhos e fazer a proposta publicamente ou não Ficar noivo is to get engaged Eu fiquei noiva I got engaged last week Eu fiquei noiva semana passada Got engaged é o passado de get engaged Anel de noivado é um engagement ring E a palavra noivo vai ser fiancé Ele é meu noivo He is my fiancé Se casar Get married Eu me casei há cinco anos atrás I got married five years ago Nós vamos nos casar We are going to get married Honeymoon Honeymoon é lua de mel I went to New York for my honeymoon Eu fui a Nova York para a minha lua de mel Anniversary Wedding anniversary ex-aniversário de casamento Então o meu aniversário de casamento é 10 de outubro por exemplo My wedding anniversary is October 10th Divorce quer dizer divórcio Se divorciar é Get divorced Eu me divorcii I got divorced Meu ex-marido My ex-husband Minha ex-namorada My ex-girlfriend Meu ex-namorado My ex-boyfriend Minha ex-esposa My ex-wife Então é isso aí Espero que vocês tenham aprendido bastante Espero que vocês possam usar apenas os bons vocabulários no dia a dia A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como uma pessoa Música